Olá pessoal, meu nome é Débora Leone, sou terapeuta holístico homeopata. Estou aqui hoje para falar de mais um floral de Bach. Eu vou falar do Larche. O Larche é um floral que é muito usado para aquelas pessoas que têm baixa estima. Elas não confiam na sua capacidade, elas têm sentimento de inferioridade, elas estão sempre achando que o outro é capaz de fazer mais, no caso, melhor do que ela. Então isso acaba levando à depressão. Então esse floral vai trabalhar esse sentimento. São aquelas pessoas que estão sempre hesitando, sempre jogando para frente. Elas estão sempre adiando as suas decisões. Por quê? Porque elas têm medo do fracasso. Elas estão certas que elas vão fracassar. Então serve para aquele estudante com baixo rendimento escolar. Ele vai ajudar, quando o estudante vai fazer prova, ele vai ajudar aquele estudante a ter mais autoconfiança, a saber que ele vai conseguir sair vitorioso naquela prova. Ele vai trazer mais confiança. Serve para aquela pessoa que também está louca para chamar a menina para sair, aquele adolescente que quer chamar a garota para sair, mas não tem coragem de chegar. Justamente por causa dessa sensação de inferioridade, de incapacidade. Então ele vai atuar muito, trazendo a confiança, trazendo a leveza, fazendo a pessoa acreditar que ela é capaz. Então fica a dica de hoje. Se você está passando por um momento assim, com essa sensação de incapacidade, não acreditar que você é capaz, use esse floral que vai melhorar bastante. Fica a dica de hoje. Gostando do vídeo, dê o seu like. Se inscreva no canal, ative o sininho, compartilhe. Até o próximo vídeo.